Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Confira agora os destaques desta edição. Situação funcional de servidores da Secretaria Estadual da Saúde é tema de debate em audiência pública. TV Assembleia exibe série de programas com candidatos às prefeituras dos cinco maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. CRE lança campanha para estimular a participação dos cidadãos nas eleições municipais no Estado. E você vai ver ainda, desfile farroupilha neste 20 de setembro, volta a ter carros temáticos e faz homenagem a Jane Caetano Brau. As condições de trabalho dos servidores de nível fundamental e médio da Secretaria Estadual da Saúde foram tema de audiência pública na Assembleia. O encontro foi nesta quinta-feira promovido pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos. A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado realizou audiência pública híbrida com o objetivo de ouvir relatos de profissionais da Secretaria Estadual da Saúde. Eles falaram sobre as condições de trabalho e a dedicação exclusiva das funções que exercem. A articuladora do movimento Voz dos Servidores, Cristina Veríssimo, destacou, por exemplo, que há quase 10 anos há profissionais que trabalham 40 horas semanais e recebem apenas por 30 horas trabalhadas. Também afirmou que integrantes do nível fundamental da saúde e alguns do nível médio não entraram na reestruturação das carreiras dos servidores públicos. Estes profissionais recebem menos de um salário mínimo e, de acordo com ela, estão em situação de vulnerabilidade social e alimentar. Nós somos a classe dos esquecidos, nós somos a classe dos famintos e digo com propriedade que nós somos a classe dos famintos porque temos muitos colegas em vulnerabilidade não apenas social, mas em vulnerabilidade alimentar. A representante do Sindicep, Aurélia Alves, explicou que o governo do estado concedeu apenas 6% de reajuste nos últimos 10 anos e que o achatamento salarial é o principal problema enfrentado pela categoria. Nossos aumentos há 10 anos que saem na imprensa e que saem para a população, esse aumento só muda de lugar no nosso contra-cheque, porque o total se é 2020 ele vai continuar 2020. Faz 10 anos, que desses 10 anos nós tivemos 6% de reajuste da inflação que está a quase 70%. O deputado Pepe Vargas, que participou do debate de forma virtual, falou que os parlamentares possuem dificuldade em obter os dados exatos da administração pública estadual, pois faz um ano que a Assembleia Legislativa perdeu acesso a estas informações. Nós tínhamos senhas, a nossa assessoria técnica da bancada do nosso partido e dos outros partidos, tinham senhas que permitiam que a gente pudesse ver a execução orçamentária, a evolução da receita, a evolução da despesa. E tínhamos também senhas para acessar toda a parte do RHE, que é dos recursos humanos, para a gente saber quantos servidores têm em uma área, quantos têm em outra, quantos vão se aposentar no próximo período, o que é o salário médio, etc, etc. Faz um ano que a Assembleia Legislativa está desprovida do acesso a isso. A Secretaria da Fazenda retirou as senhas. O deputado Leonel Rádio, vice-presidente da comissão, acolheu as falas das representantes dos servidores, ouviu relatos de outros profissionais e destacou os principais encaminhamentos da audiência pública. Então, os encaminhamentos que nós tiramos é uma audiência urgente com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria da Saúde e com a Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e também um pedido de informações sobre a necessidade e aquilo que o governo possa nos falar sobre as alterações no plano de carreira e na valorização salarial dessas categorias. O governo do Estado não tem nos trazido qualquer tipo de informação sobre as nossas demandas em relação a reuniões com essas secretarias, o que nos causa espanto. Mas nós continuaremos dialogando e requisitando essas reuniões porque nós sabemos que é muito importante para centenas de servidores e servidoras que estão num limbo. São carreiras de extinção, enfim, estão num limbo jurídico e que precisam de uma regulamentação por parte do Executivo do governador Eduardo Leite. Em 2024, quando a tradicional Feira do Livro de Porto Alegre completa 70 anos, a Assembleia Legislativa promove a Feira Antes da Feira. A iniciativa é da Comissão de Educação em parceria com a Escola do Legislativo. Editoras, livrarias e escritores vão oferecer suas obras nos dias 24 e 25 de setembro no Espaço Carlos Santos, no térreo do Palácio Farroupilha. Ele tem um caráter, sim, de apoio aos livreiros, às livrarias, às editoras e distribuidoras que perderam seus acervos com a enchente, seus espaços de trabalho. Nós tivemos um prejuízo imenso nas nossas livrarias de rua, do centro da cidade, do quarto distrito, da cidade baixa. E isso nasceu, então, dessa escuta que a comissão faz dos setores culturais. A gente teve várias iniciativas e uma delas é a nossa feira. 6 de outubro é o dia em que a população gaúcha deve ir às urnas para eleger os executivos e legislativos municipais. E para estimular a participação dos cidadãos, o Tribunal Regional Eleitoral lançou a campanha Venha Reconstruir o Estado com a Força do Seu Voto. A campanha Venha Reconstruir o Estado com a Força do Seu Voto tem a reconstrução do Rio Grande do Sul como tema. Promovida pela Justiça Eleitoral em parceria com a Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERTE, a campanha tem como objetivo afastar a possibilidade de baixo comparecimento dos eleitores no dia 6 de outubro e no segundo turno onde houver. No Memorial da Justiça Eleitoral, ministro Teori Albino Zavascki, o presidente da corte concedeu coletiva à imprensa e expressou o sentimento de todos os órgãos envolvidos na campanha. Estamos iniciando hoje que é em favor do voto, pelo voto para a consolidação da nossa democracia. Numa corrente muito sólida, no sentido de que todas essas instituições possam estar juntas numa campanha chamando a atenção para o voto. Nós temos que criar neste país a cultura do voto, que ela é tão importante, que é um dos exercícios mais significativos da nossa cidadania. O desembargador esclareceu também que todos os órgãos de segurança pública já estão preparados para atuar nas eleições. O chefe da Justiça Eleitoral Gaúcha garantiu ainda que a prática de deepfake não preocupa a instituição. O termo se refere aos vídeos e áudios manipulados por inteligência artificial que criam conteúdos falsos considerados realistas. Essa prática não é aceitável. Pode levar, inclusive, à cassação de um candidato. Então, eu espero que as pessoas sejam inteligentes, que estão disputando eleições também. Porque adotar práticas ilícitas não é nada recomendável. Na solenidade, realizada no plenário do TRE, foram apresentados os vídeos com mensagens de estímulo a participação eleitoral como forma de apoiar a recuperação das cidades gaúchas. Nos vídeos, os presidentes de órgãos públicos e entidades fazem um chamamento aos eleitores para que compareçam às urnas em seus municípios no pleito de 2024. As autoridades presentes assinaram um documento denominado Compromisso com a Democracia e que, sobretudo, reflete a união de todos. Na oportunidade, também foram entregues diplomas de reconhecimento a atletas gaúchos e também ao músico Renato Borghetti pela atuação durante a campanha Mesários Voluntários na conquista de muitos voluntários que já vão atuar nas eleições deste ano. Para a Justiça gaúcha, a campanha Mesário Voluntário foi exitosa. O TRE conta com 114.691 mesários que irão trabalhar nas eleições deste ano. Desses, 63% são mesários voluntários. E a participação do grande número de inscritos se deve ao apoio das estrelas que, através de depoimentos, contribuíram para a conquista de novos mesários. Foram eles, Gustavo Endres, ex-jogador de vôlei e campeão olímpico, que não compareceu ao ato em função de compromissos. Samori Uiki, atleta olímpico de salto em distância. E Viviane Mvie, atleta de lançamento do martelo, que receberam certificados. O músico gaúcho Renato Borghetti recebeu seu certificado e, logo após, acompanhado de seu grupo, brindou os presentes com uma milonga. Entre os dias 23 e 30 deste mês, a TV Assembleia vai apresentar uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura dos cinco maiores colégios eleitorais do Estado. Quais são as prioridades dos municípios na visão dos candidatos a prefeito? Para levar essa informação até você, a partir da próxima segunda-feira, dia 23, a TV do Parlamento Gaúcho começa a apresentar as propostas dos postulantes à Prefeitura de Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. O programa Prioridades à Visão dos Candidatos é uma das atrações da programação especial que a TV Assembleia preparou para estas eleições. Eu queria dizer que é um prazer, é um orgulho para a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa que tem um papel muito importante nessas eleições, que é dar visibilidade e amplitude às opiniões e às propostas dos candidatos e vice, que a gente faça essa série, então, de programas, o Prioridades de Candidatos, com os representantes dos cinco maiores colégios eleitorais aqui do Rio Grande do Sul, é uma oportunidade que a TV Assembleia dá de divulgar as propostas, as opiniões e os planos de candidatos a cargos tão importantes e tão relevantes para o nosso Estado. Ao todo, 30 candidatos serão entrevistados. São 26 concorrentes ao cargo de prefeito e uma edição extra, com quatro candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre. As entrevistas serão exibidas às 9 horas da noite na TV Assembleia, que opera em canal aberto nas seguintes regiões. Em Porto Alegre, região metropolitana, no canal 11.2. Em Santa Maria, pelo canal 18.3. Em Bagé, canal 5.2. Em Pelotas, no 21.3. E em Rio Grande, no canal 8.3. O programa ainda estará disponível no portal da Rádio Assembleia, no al.rs.gov.br. A série começa já na segunda-feira, dia 23, com os candidatos de Santa Maria. No dia 24, teremos os candidatos de Pelotas. Continua no dia 25, com as entrevistas dos candidatos de Canoas. E dia 26, é a vez dos postulantes à Prefeitura de Porto Alegre. Na sexta, dia 27, serão entrevistados os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre, sempre às 9 da noite. E a última edição será exibida na segunda-feira, dia 30 de setembro, com os candidatos de Caxias do Sul. Nunca é demais lembrar que o voto é um direito que deve ser exercido com responsabilidade. E, para decidir, é fundamental conhecer as propostas e os candidatos. Por isso, você, eleitor, que é o protagonista desse processo, está convidado a acompanhar a cobertura completa das eleições municipais, aqui pela TV da Assembleia Legislativa. Não dá para perder, hein, eleitor? E veja depois do intervalo. Desfile e Farroupilha de 2024 vai ter carros temáticos de homenagem a Jaime Caetano Brau. E você vai ver ainda. Pirisca Greco e La Comparcia Elétrica apresentam álbum Ilexlândia em sarau do solar especial Luiz Carlos Borges. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso jornal A Assembleia. Vale lembrar que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. A Associação Liga de Amparos aos Necessitados recebeu homenagem no Legislativo na última semana. A solenidade foi proposta pelo deputado Cacadávila para destacar os serviços prestados pela instituição a crianças e adolescentes. A Associação Liga de Amparos aos Necessitados foi condecorada com a medalha da 56ª Legislatura em cerimônia realizada no Salão Júlio de Castilhos. O deputado Cacadávila explicou por que decidiu homenagear a entidade chamada de Alã. Fico muito feliz em estar aqui hoje. Agradeço a vocês e a todos que estão nos assistindo. É muito importante. Hoje é um dia importante. Porque a Alã é uma associação que faz um trabalho diferenciado. A gente sabe como é difícil ter uma associação que muitas vezes é independente, precisa do apoio de várias frentes e muitas vezes não tem. Então eles trabalham com comunidades vulneráveis, com comunidades carentes. E a gente sabe o quanto é difícil, é complicado e eles fazem um trabalho excelente. Sempre que eu chego lá o presidente Luciano está sempre suado, para cima e para baixo, numa correria maluca. E eu tenho um apreço muito grande, não só por ele, mas por toda a equipe que faz esse trabalho incrível. E eu estou muito feliz hoje de prestar essa singela homenagem que eles merecem. A instituição é voltada para a educação e desenvolvimento social de crianças e adolescentes dos bairros Bom Jesus e Passo das Pedras. O presidente da Alã destacou a importância de manter os jovens afastados das zonas consideradas de tráfico de drogas. Luciano Amaral acredita que a instituição está tendo êxito no seu trabalho, apesar da vulnerabilidade das comunidades que atende. Infelizmente a comunidade é conhecida por essa questão da vulnerabilidade, pela violência, tráfico de drogas e outras coisas que acontecem na comunidade. Então a Alã é um espaço de segurança para os nossos jovens, nossas crianças, e também de potencialidade, para que eles possam ter algumas formações, que a gente também com muito esforço tenta conseguir recursos para que eles possam formar em algumas áreas e principalmente para que sejam cidadãos. Então a gente trabalha muito essa questão da cidadania com eles, da importância que eles têm, da potencialidade que eles também têm, e que ali a gente é só mais um meio para que eles possam ser um cidadão e contribuir muito com a cidade, com o bairro, com as suas famílias, e não se envolver, ficar um pouco mais distante dessas questões que entristecem muita gente muitas vezes. A TV Assembleia vai ter uma programação especial para o 20 de setembro. Confira quais são as atrações preparadas para homenagear o Dia do Gaúcho. A partir das três e meia da tarde, a TV Assembleia põe no ar um compilado com os melhores momentos do Sarau do Solar, exclusivamente com trechos dos shows dos artistas nativistas que participaram do evento este ano. Entre eles estão Maria Alice, Tatiel Bueno, Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros, Luciano Maia, Gabriel Selvagem, Lúcio Janel, Fofa Nobre, Jairo Lambari, Marcos e Juan Pedro Vigolo. Sul-Americana é a minha origem gaúcha. A partir das 10 horas da noite, vai ser exibido o programa Pode Vir Contar, gravado com as primeiras prendas e primeiros peões das categorias Mirim, Juvenil e Adulto. A categoria Mirim foi representada pela prenda Rayane de Freitas, do CTG Missioneiros dos Pampas, da cidade de Três Passos, e pelo peão Matheus Guiotto Vieira, do grupo de folclore Chaleira Preta, de Ijuí, escolhido o Pia Farroupilha. O programa é apresentado pelos jornalistas Victoria Urbani e Christian Costa. Na categoria Juvenil, falaram o guri Farroupilha Cauã de Melo Zambruski, do CTG Querência do Prata, de Nova Prata, e a primeira prenda juvenil Laís Boff Saites, do Departamento de Tradições Gaúchas Polivalentes. Já na categoria adulto, Isabela Nunes da Silva, do CTG Estância da Serra, e Matheus da Cunha Neves, do DTG Noel Guarani. Porque essa homenagem à gestão de prendas e piões do Rio Grande do Sul pelo Parlamento Gaúcho não acontecia há uns dois anos. Eu recebi enquanto prenda juvenil e recebi enquanto prenda Mirim. Então eu vim falar com ele para pedir essa homenagem para nós, porque eu acho que é um reconhecimento mais do que importante. Há 18 jovens que batalham, que se doam, que prestam um serviço voluntário a uma causa e que nós não recebemos, por exemplo, apoio financeiro de volta, do movimento tradicionalista gaúcho, por exemplo. Então nós realmente nos doamos e estamos aqui na intenção de manter a cultura, de manter toda essa chama viva. Às 11 horas vai ao ar o programa Democracia sobre o 20 de setembro, que também recorda os 100 anos do pajador e poeta Jaime Caetano Brau. O programa recebe o historiador Cláudio Quinerim, além do poeta da Estância da Poesia Crioula Cândido Brasil e Vera Mena Barreto, a patrona dos festejos Farroupilhas. O acampamento do Parque Harmonia esse ano tem essa simbologia. É um acampamento solidário, está ocorrendo a captação de doações, de donativos, enfim, para os atingidos pela enchente. Os CTGs durante essa tragédia que assolou o Rio Grande foram pontos de acolhimento de famílias e de doações. Então o movimento tem uma força de atuação muito grande dentro da sociedade gaúcha. Nesta sexta-feira, 20 de setembro, vai acontecer a retomada da realização do desfile Farroupilha. Neste ano, o evento que celebra a Revolução de 1835 faz homenagem a Jaime Caetano Brau. Outra novidade é a volta da participação de carros temáticos. Dentro do complexo do Porto Seco, na zona norte da capital, duas grandes novidades para o desfile deste ano. Foram mais de 40 dias de trabalho no barracão da Escola de Samba Realeza e cerca de 30 pessoas envolvidas. Entre elas, seu Guaraci, o criador e coordenador dos carros temáticos. Eles serão a grande atração na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, mais conhecida como Beira Rio. O público que vai acompanhar, no 20 de setembro, o desfile Farroupilha vai ver seis carros alegóricos na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. E o principal está aqui, que ainda está tapado e vai simbolizar a reconstrução do Estado. E esse desfile, ele tem um foco, esse desfile, ele tem uma ideia de falar da reconstrução do nosso Estado, depois da calamidade que nós todos sofremos. E coube a mim solicitação da secretária de Cultura, da Lara, do Rubinho, para fazer, organizar esse desfile. E eu fiz com a minha maior disposição, a minha maior vontade, porque eu faço parte dessa história. Eu comecei lá no passado, há nove anos atrás, há 19 anos atrás, a fazer esse desfile. O desfile Farroupilha também vai homenagear o centenário do maior pajador gaúcho, Jaime Caetano Brown. O patrono é o artista Pedro Hortaça. O governo do Estado se empenhou fortemente em apoiar o movimento tradicionalista gaúcho para que se pudesse, então, viabilizar essa retomada, não somente do desfile, mas também do orgulho do gaúcho, diante de toda a situação que nós passamos, essa crise climática que teve no MTG, no movimento tradicionalista, sempre um apoio fortíssimo às famílias, às pessoas que estavam necessitadas naquele momento. Então, a gente entende que é maravilhoso poder fazer essa retomada, assim como nós temos vários municípios, já com a Semana Farroupilha acontecendo, sempre tem muitos deles com apoio da Secretaria de Estado da Cultura. E aqui, essa retomada, a gente espera que o MTG, nos próximos anos, tenha a força que sempre teve para desenvolver essa atividade que mostra o orgulho do gaúcho, a nossa cultura, a nossa tradição. Vale lembrar que o desfile temático começa a partir das 9h30 da manhã desta sexta-feira. Nós temos espaço na avenida para 2.100 pessoas, arquibancadas todas com acesso gratuito para o público acompanhar. Fica o nosso convite que nos prestigiem. A partir de hoje, a infraestrutura do desfile, toda planejada para esta retomada, já está na avenida sendo preparada para bem receber a todos neste desfile de 20 de setembro. Durante esta semana, uma exposição na entrada do Palácio Farroupilha foi realizada em homenagem aos costumes gaúchos. A iniciativa foi do deputado gaúcho da Geral. A mostra conta com quatro cartazes que destacam os hábitos, a história e a culinária regional. Um deles apresenta o dicionário gaúcho com palavras e expressões típicas do Rio Grande do Sul, como guri e buchincho. Em outro, é possível ver alguns destaques sobre a Revolução Farroupilha, como quando ela começou e quem participou deste importante período da trajetória dos gaúchos. Também há informações sobre as comidas típicas do Estado, como o churrasco e o carreteiro, e ainda sobre o chimarrão e os benefícios da erva mate para a saúde. Por fim, há um espaço interativo que pede que os espectadores adicionem frases com as palavras bar e churrasco. A exposição oferece ainda um ambiente rústico gaúcho, com cadeiras com pelegos, chaleira de barro e material para o preparo do chimarrão, juntamente com a bandeira do Rio Grande do Sul. Perisca Greco e La Comparcia Elétrica abrilhantaram o Sarau do Solar Especial desta semana em homenagem a Luiz Carlos Borges. O espetáculo ocorreu no Teatro São Pedro, na noite de quarta-feira, com diversas participações especiais. Uma noite para relembrar histórias e matar a saudade de Luiz Carlos Borges no Sarau do Solar Especial, em homenagem ao músico nativista que nos deixou ano passado. Mariana Abascal, diretora de Cultura da Assembleia Legislativa e o músico Vinícius Brum compartilharam com o público, na abertura do Sarau, passagens da vida e obra de Borges. Música Diante de um teatro São Pedro lotado, músicos convidados reviveram com o Perisca Greco a parceria firmada no álbum do artista Ilexlândia, lançado em 2022. Victor Hugo Zelito Zelito Tonho Croco Esteban Tavares Fogo de chão Mesma ilusão Dança de prenda Calabareira Serginho Moá Humberto Gessinger Pedro Ribas e Rafael Ovidio cantaram uma coletânea de sucessos da música regional. O Sarau do Solar, temporada 2024, é colaborativo. Os espetáculos têm entrada gratuita e recebem doações via chave pix, emergenciamusicars, arroba gmail.com, para o coletivo RS Música Urgente. Cantando juntos o mundo melhora Vamos se abraçar Vamos se abraçar, gurizada Vamos se abraçar, gurizada E é nesse clima musical que a edição de hoje do Jornal Assembleia termina. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento do nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho